Olá, seja muito bem-vindo à série O Rastro do Coyote. Eu sou o Boco, lá do canal Sétimo Filho, e estou aqui a convite do meu amigo Daniel, e com a missão de contar a sua história. Eu explico. Não é de hoje que o Daniel recebe depoimentos de pessoas que passaram por uma experiência de migração, muitas vezes traumática ou inspiradora. As histórias sempre chegaram acompanhadas do pedido de que fossem compartilhadas aqui no canal, para que outros brasileiros pudessem se alertar e aprender a partir dessas experiências reais, a fim de dar a importância e o cuidado que vocês merecem, criamos O Rastro do Coyote. Se você quiser ter a sua história contada por nós, se inscreva aqui no canal do Daniel Toledo e envie o seu relato no e-mail que está na descrição desse vídeo. Agora, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio. A história de hoje, de empresária, a faxineira. O que deu errado para esses brasileiros nos Estados Unidos. Olá, doutor Daniel. Eu conversei muito com meu marido porque eu queria que o senhor contasse a nossa história aqui. Além de ter feito parte dela e conhecer tudo o que passamos, eu acho que o fato do senhor contar essa história no seu canal pode ajudar muitas pessoas que talvez passem pelas mesmas dificuldades. Foi literalmente com essas palavras que a brasileira, que aqui chamaremos de Marina, decidiu iniciar o seu relato. O ano era 2014. Ela e o marido Ricardo já eram pais do pequeno Lucas, que na época somava apenas 12 anos. Naquele ano, o casal, que já empreendia, pensava em vender seu negócio e se mudar do Brasil. Para isso, eles decidiram então ir a um evento de franquias que aconteceu no Parque Ibirapuera. Neste tipo de evento, diferentes marcas se apresentam e oferecem ao público a oportunidade de investir no seu negócio ao abrir uma franquia da marca em outra cidade ou país. Marina conta que, naquela tarde, nesse evento específico, ela e Ricardo acabaram por se convencer a investir em uma franquia de uma paleteria mexicana. O plano era abrir a filial em Orlando e, para isso, eles estavam decididos em tentar um visto do tipo E2. No dia seguinte ao evento de franquia, Marina conta no e-mail que ela e o marido conheceram o Daniel, aqui do canal, em uma palestra que ele ministrava exatamente sobre tipos de visto e o processo de imigração para os Estados Unidos. Naquela tarde, Marina relembra que aconteceu uma importante conversa da qual ela jamais se esqueceu. Me lembro como se fosse hoje da sua expressão quando nos disse não recomendo esse tipo de negócio, mas nós estávamos tão iludidos com o que nos foi vendido pela franqueadora que insistimos para que fizesse nosso visto E2. E assim foi. Pois bem, vale ressaltar que o ano era 2014 e que o negócio que Marina e Ricardo pensavam em investir estava em alta. Você provavelmente se lembra da febre das paletas mexicanas, certo? Bom, então você também se lembra do que aconteceu nos anos que se seguiram após esse momento de boom desse mercado. Segundo Marina, a pedido do casal, eles seguiram com o plano. E através do Daniel, eles, no dia 21 de janeiro, receberam os seus passaportes em casa. Já com os vistos do tipo E2 aprovados. Ela lembra que para a família foi uma grande alegria perceber que a partir daquele momento só faltava fazer as malas. E assim se seguiu. No dia 28 de fevereiro, a família chegou em Orlando. Já a inauguração da paleteria mexicana estava marcada para dali a um mês. Foi tudo muito rápido e eles estavam ansiosos para treinar o pessoal e abrir as portas antes do início do verão, que é a alta temporada. Para vocês entenderem melhor qual era o plano do casal e como as coisas iam nessa época, Marina e Ricardo contam que antes de saírem do Brasil e de montarem esse novo negócio, eles venderam a empresa que já tinham aqui e com os compradores firmaram o seguinte negócio. Eles receberam 30% do valor total à vista, valores que foi usado pelo casal para montar a nova franquia. Na sequência, receberam 20% do valor combinado nos próximos 60 dias, que na ocasião foi o dinheiro que eles utilizaram para organizar sua mudança e criar uma reserva, uma poupancinha. E outros 50% do valor da empresa que tinham vendido seria pago em 30 parcelas mensais. Nesse momento, então, o casal já havia recebido e gastado metade do valor que tinham a receber, mas tudo se seguia conforme imaginavam. Com a nova franquia funcionando, mais os pagamentos mensais do que ainda faltava receber, a família teria folga no orçamento nesse período de adaptação. Acontece que, como você deve imaginar, as coisas não aconteceram como eles imaginaram. Primeiro, porque os compradores da empresa brasileira esperaram que o casal chegasse nos Estados Unidos para dar uma série de desculpas para realizar os pagamentos pendentes. Após três meses sem receber um centavo do que estava combinado, o casal percebeu que havia caído em um golpe e que os tais compradores não tinham a menor intenção real de cumprir com o contrato. Eles precisaram, então, entrar na justiça brasileira para tentar receber esse dinheiro e, segundo Marina, até hoje o processo corre sem resolução. Para piorar, a paleteria não ia tão bem assim. Contrariando todas as expectativas do casal e as promessas do mercado, o que eles tiravam por mês após a inauguração do negócio dava apenas para pagar o aluguel, os funcionários e os impostos. Foi assim que a família passou a viver e a gastar a tal reserva que eles haviam feito com aqueles 20% que receberam, até que em outubro de 2015 Marina e Ricardo chegaram ao final de todas as suas economias e o que eles tinham no banco naquela data era um pouco mais de 80 dólares. Marina conta que o valor mal dava para a compra do mercado daquela semana. Nesse dia, em específico, ela lembra que passou por uma das situações mais difíceis da sua jornada. Nesse dia, ela e Ricardo passaram a noite totalmente em claro, sem ter coragem de contar para o filho Lucas que teriam que voltar ao Brasil, pois não conseguiam mais se manter no país americano. Mas foi ali durante a madrugada que o casal combinou entre eles que desistir não seria uma opção. E em claro, viraram a noite bolando um plano para a manhã seguinte. Nos primeiros raios de sol daquela manhã, Marina saiu batendo de casa em casa oferecendo os seus serviços de faxineira. Já Ricardo passou a encher um isopor de paletas e ir para as ruas atrás dos clientes, já que os clientes não iam até a paleteria. Já no primeiro mês, Marina conseguiu pegar seis casas fixas para faxinar. E esse dinheiro era o que nessa época sustentava a casa. Já Ricardo ia bem na venda das paletas na porta de escolas e em eventos de food truck. Mas devido aos altos custos do empreendimento, o dinheiro nunca sobrava. Era o mínimo, na verdade, para a sobrevivência da família. Foi aí que Marina conta que em uma das casas que faxinava, conheceu uma senhora que gostava de costurar bichinhos de pelúcia como hobby. Essa senhora comprava o tecido, recortava, o enchia com espuma e criava os bichinhos. Como ficavam todos amontoados pela casa, ela decidiu começar a vender as pelúcias e, para a surpresa de Marina, a venda da patroa ia muito bem. Foi aí que ela decidiu fazer exatamente o mesmo. Marina lembra que o primeiro bichinho de pelúcia que ela fez ficou parecido com o Chuck, o boneco assassino. Mas que com dedicação e prática, os próximos ficaram ótimos. A família estava tão empenhada em driblar a situação que até mesmo Lucas, o filho do casal, chegava da escola e já ia ajudar a mãe na produção das pelúcias. Foi somente em março de 2016 que o casal conseguiu virar o primeiro mês positivo. Já fazia um ano que eles estavam nos Estados Unidos, mas devido ao golpe que caíram ao vender sua empresa brasileira e a má escolha no investimento de seu negócio americano, a tal paleteria mexicana, essa era a primeira vez que o casal conseguiu atingir mil dólares positivos na conta. Marina conta que foi a partir dessa data que ela considera que sua história e a história de sua família realmente começou ali nos Estados Unidos. Hoje em dia, o casal já está há sete anos no país. Eles dizem não se arrepender da escolha que fizeram em se mudar para lá, mas que se pudessem voltar atrás teriam tomado algumas decisões totalmente diferentes. Marina também finaliza o seu relato dizendo que eles hoje compreendem coisas que naquela época ainda não compreendiam. Mas apesar dos desvios de caminho, eles sentem que foram valorizados por todo o seu trabalho duro. A Marina e o Ricardo nós desejamos toda a sorte em seu caminho e agradecemos por terem compartilhado a sua história com todos nós. A você que está me assistindo, fica a lição e, claro, a inspiração de superação. Por fim, se inscreva aqui no canal e nos escreva a sua história. Hoje eu fico por aqui. Até o próximo Rastro do Coyote.